Beca, senta. Gente, hoje a Beca vai tomar vacina. Ela toma anualmente a vacina ProHart. Você quer ir logo? A gente já vai. Tô esperando seu pai. Ela toma ProHart todo ano, que é uma vacina que protege contra... Posso falar? Posso falar ou não? Não? Acabou? A gente já tá indo, Beca. Ela tá agitada assim porque ela já sabe que a gente vai sair. Ela fica doida pra sair. Mas, como eu ia falando, a Beca vai tomar uma vacina que protege contra verme do coração. Ela tem que tomar essa vacina todo ano. É uma vacina meio carinha, mas melhor prevenir do que remediar, né, gente? Vamos, Beca. Ela já tá olhando a coleira ali, ó. Vamos? Chama seu pai pra gente ir logo. Gente, quem acompanha a Beca aqui sabe que ela odiava botar coleira, né? Olha, hoje em dia, ela pede pra botar doida pra passear. Ela não gosta da coleira, mas ela pede pra botar porque ela quer passear, né, Bequinha? Muito bem. Quem tá animada pra tomar vacina, hein? Hein? Hein, Bequinha? Bequinha, bicho. Gente, a Beca ama andar de carro, né, Bequinha? Uhum. Quando a gente começa a estacionar, ela já fica nervosa. Quando a gente entrar no shopping, a gente dá uma voltinha com ela pra ela fazer um xixi aqui. Cocô. É, cocô também. A doida foi ir pro parque. É, bicho, é monte? É. Deixa ela que é beber água. Beca. Eu não quero tomar vacina, não. Bequinha, vamos tomar vacina, Beca? Vamos? Não, não. Queria só que você segurasse um pouco o rosto dela. Isso. Tá bom? Tá bom. Deixa eu achar a sua pele aqui. Tadinha. Ela tá quietinha. Ah, nem chorei. Tadinha. 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 Legenda Adriana Zanotto